A Petrobras anunciou redução no preço do diesel. Além da diminuição direta para o consumidor, o valor pode gerar economia em produtos que dependem do combustível. Essa medida já começa a valer a partir de hoje. Vou falar com a Melissa Alcântara que traz mais informações para a gente ao vivo. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, a redução é de R$ 0,18 por litro. Ou seja, o preço nas refinarias passa de R$ 4,02 para R$ 3,84. Por meio de nota, a Petrobras informou que essa redução no preço foi motivada principalmente para manter a competitividade da refinaria frente às alternativas de abastecimento que tem os consumidores. Como a gente sabe, aqui no Brasil, o abastecimento se dá principalmente pelas rodovias. Você adiantou até essa informação para a gente. Então, o que nós esperamos é que essa redução do diesel impacte também positivamente na redução do preço de outros produtos. Essa redução ainda não chegou nas bombas. Então, uma coisa de cada vez, como a gente fala, não é, Jéssica? A gente espera que essa redução chegue logo aqui nas bombas para quem vai abastecer. E depois, então, com a redução no preço do diesel, a gente pode esperar, quem sabe, a redução no preço do frete. E com a redução no preço do frete, a gente vai ter aí o arroz, o feijão, o produto de limpeza, o material de higiene pessoal também, que é trazido basicamente pelos caminhoneiros que circulam aí pelas rodovias de todo o país. A gente espera que todos esses produtos também sejam impactados e tenham redução nos preços. Jéssica. Que assim seja, Mel. A boa notícia, né, já é que a gente já vem trazer aqui para o pessoal falando de redução e não de aumento, como tem acontecido aí, né, nos últimos meses, desde o início do ano. A gente tem mostrado aqui na tela do SBT interior vários aumentos consecutivos. Então, agora, com essa redução aí no diesel, vamos aguardar os próximos dias para sentir essa diferença no bolso. Obrigada, Mel.